Agora vou passar umas dicas de cronograma capilar aqui pra vocês, pra ver um resultado mais imediato. Vamos falar dos de reconstrução? E este aqui, que contém vários olhos na sua composição, e o outro de nutrição, que dá pra chamar de banho de nutrição. Aquele aspecto de ressecado, tira. Se o meu cabelo tá áspero, eu aplico esse produto, ele tira aquela aspereza do fio. O próximo entra na minha lista dos favoritos. Um produto baratinho, consegue me trazer um resultado de tratamento. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Giovana, mas pode me chamar de Gi. E no vídeo de hoje, é o vídeo que vocês me pediram, que é o cronograma capilar com escala. Pra quem não sabe, o cronograma capilar nada mais é do que uma rotina de cuidados capilares, com três etapas essenciais de coisinhas que o nosso cabelo precisa, que é hidratação, que vai trazer água pros fios, nutrição, que vai trazer lipídios, óleos pro fio, e reconstrução, que vai trazer a massa pro fio, que o nosso cabelo vai perdendo essas três coisinhas essenciais no nosso dia a dia. Então, com o cronograma capilar, a gente consegue recuperar um cabelo danificado, ressecado, enfim. E também conseguimos manter ele bem cuidado, bem saudável. E já digo pra vocês, eu recuperei o meu cabelo que estava muito danificado, bem ressecado, utilizando apenas escala, vocês acreditam? Então, eu vim aqui passar pra vocês umas indicações, três indicações pra cada etapa do cronograma capilar. Já começa se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, pra não perder nenhum vídeo que eu trago aqui pra vocês. E não esqueça do seu joinha, pra que eu traga mais vídeos como esse. Vamos começar pelos de hidratação. Começando por este aqui, de amido de milho. Ele tem vários ingredientes maravilhosos, como o amido de milho, manteiga de karité, óleo de coco e depantenol para todos os tipos de cabelo, liberado para as técnicas no e low pool. E esse potão, gente, muita gente fala que o amido de milho dá uma alisada no cabelo. Mas não, gente, isso é mito. O que acontece é que o amido de milho é muito hidratante. E um cabelo hidratado diminui o volume ali, gente. Ele não alisa. Então sim, já tá de prova que esse produto é super hidratante. Deixa o meu cabelo super macio, sedoso, brilhoso, um toque incrível, um brilho maravilhoso. E até definição, eu tô aplicando ali no banho mesmo, minhas ondinhas, meus caixinhos já querem definir, mas com menos volume, né, como eu expliquei pra vocês. E esse produto tá de parabéns, gente. E ele é dois em um, você pode usar de várias formas, gente. Creme para pentear, creme hidratante, dá pra usar como pré-shampoo, condicionador, máscara, misturinhas e creme de pentear. O próximo entra na minha lista dos favoritos, que é o de babosa, que não tem mais o rótulo, mas tá aqui na tela pra vocês. É essa embalagem aqui. De babosa, gente, já podemos dizer que é incrível na hidratação, né? Um produto baratinho, consegue me trazer um resultado de tratamento. É um dos favoritos de tão hidratante. A finalização com ele também é incrível, dá uma definida. E assim, também fica desmaiadinho ali o volume de tão hidratante que ele é. Traz o brilho, a maciez, o controle de frizz. Então você vai querer testar esse produto? Já comenta aqui embaixo. E fora o cheiro que esse produto tem e a consistência. Ele é bem consistente, já lavei a embalagem e ainda tem o cheiro. Gente, é incrível o cheiro desse produto. Ai, me lembra até perfume. O próximo também é muito hidratante, que é o Mais Cachos. Ele é liberado, ele contém depantenol, óleo de rícino e manteiga de carité. Força e hidratação. Dois em um, creme para pentear e creme hidratante. E é super hidratante, meus amores. É para cabelos crespos e cacheados. Por mais que ele contenha óleo de rícino e manteiga de carité, o resultado que ele me traz é mais de hidratação do que nutrição. Até a textura do creme já diz que ele é super hidratante. Dá para diferenciar bastante, porque não sente um produto gorduroso assim, sabe? O cheiro dele lembra muito talco de bebê. É muito maravilhoso. Ele também traz brilho, maciez, controle de frizz também. Resultado aprovado. Tem resenha aqui no canal da maioria dos potões que eu estou mostrando aqui para vocês. E lá eu falo tudo sobre os produtos. Vou deixar nos cards e na descrição uma playlist de resenhas capilares, que lá você vai encontrar a maioria dos produtos que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora vou indicar os de nutrição, meus amores. Começando por óleo de coco. Gente, é um dos meus favoritos também. A maioria. A maioria eu amo, gente. Nutri e hidrata profundamente. Liberado para as técnicas, no e low pool. Para cabelos secos e danificados. Ação de 3 minutos. Realmente, em 3 minutos eu já sinto um cabelo super nutrido, super hidratado, porque também traz hidratação. E ele não pesa o meu cabelo. E o cheiro dele é incrível, gente. Ai, lembra muito iogurte de coco. Eu amo iogurte de coco, né? Dá vontade até de comer, gente. Até finalizar o meu cabelo, eu finalizo com esse produto. E uso de outras formas também. Até na finalização eu sinto um cabelo macio. Ele traz maciez, controle de frizz também, né? Porque a etapa de nutrição é bem focada nisso. É para controlar os fiozinhos arrepiados, ressecamento. Enfim, gente. Tem vários benefícios. Vou deixar nos cards e na descrição um vídeo lá explicando do que será que seu cabelo está precisando. Nosso cabelo precisa dessas 3 etapas. Porém, se você, por exemplo, está com o cabelo muito frisado, ele está, assim, pedindo socorro para você fazer uma nutrição no cabelo. Então, por mais que ele precise de tudo, talvez o seu cabelo esteja necessitando de alguma das etapas para você fazer de uma vez. Então, esse vídeo está muito incrível. Eu vou deixar na descrição também. E este aqui, que contém vários olhos na sua composição. Por exemplo, olhos vegetais de girassol, abacate, coco e linhaça. 4 olhos maravilhosos que não pesam o meu cabelo. Então, acredito que, se você tem o cabelo como o meu, ondulado, que geralmente os ondulados não é qualquer produto que não pesa, né? Então, acredito que no seu cabelo também não vai pesar. Que é o Dona Scala 2 em 1 também. Nutrição e brilho sem pesar os fios, viu só? Para cabelos lisos e ondulados. Liberado para as técnicas no e low pull. Mas você, com cabelo cacheado, crespo, também vale a pena testar esse produto. Ele realmente nutre muito. Ao tocar no produto, você já sente uns olhos ali na sua composição. Ele realmente traz brilho, nutrição e controle de frizz incrível, gente. Os olhos são maravilhosos para controlar o frizz do cabelo. E combatendo o ressecamento também. E o outro de nutrição, que dá para chamar de banho de nutrição. Que, na verdade, é banho de cristal. Aqui já diz que é de nutrição, bem focado na nutrição. Que contém óleo de oliva, canela da China, calamo, eu nunca sei falar essa palavra, e mirra. Para cabelos secos e sem vida. Ação de 3 minutinhos também, mas pode deixar os 15 minutinhos. Também é liberado. Todos os produtos que eu vou mostrar aqui para vocês e já mostrei, são liberados para as técnicas no e low pull. Eu sinto que ele fortalece o meu cabelo, ele traz brilho, controle de frizz, maciez. Se meu cabelo está áspero, eu aplico esse produto, ele tira aquela aspereza do fio. Aquele aspecto de ressecado, tira. É incrível. Também entra na lista dos favoritos. E tem um cheiro, gente, assim, viciante. Dá vontade de ficar cheirando o tempo todo. Ele é muito cheiroso. Recomendo para todos vocês testarem esse produto. Até porque é para todos os tipos de cabelo. Primeiramente, eu sinto uma nutrição. Depois, uma hidratação. Então, por isso, coloquei aqui na lista dos de nutrição, meus amores. Ele traz um brilho maravilhoso. Banho de cristal. Cristal é brilhoso, né, gente? Que eu saiba é. Então, acho que foi o propósito de terem colocado esse nome nesse produto incrível. Vamos falar dos de reconstrução? Bora lá. Vou começar dizendo para vocês que eu nunca comprei um produto focado, assim, que só de ler a embalagem eu já sei que é de reconstrução. Como, por exemplo, o de queratina. Nunca comprei. Vinagre de maçã ainda não testei, mas estou doida para testar. Porém, começando por este aqui, que é de abacate. Com óleo de rícino, auxilia no crescimento, hidratação. Por mais que diga que seja de hidratação, eu sinto uma reconstrução no meu cabelo. Aí que tá, gente. Olha, que engraçado, né? Na embalagem não diz que é de reconstrução, mas sim, eu sinto que o abacate dá uma reconstruída no meu cabelo. É hidratante? É. É nutritivo? É. Mas eu sinto mais, é uma reconstrução no meu fio. Depois, uma hidratação. E por último, uma nutrição bem fraquinha, mas eu sinto. Então, por isso, encaixei ele aqui na lista dos de reconstrução. E por isso que ainda eu não senti a necessidade de comprar um focado na reconstrução. Porque eu já sinto que ele dá uma certa reconstruída no meu cabelo. Para cabelos fracos e opacos, liberado para as técnicas no e low pull. Eu sinto realmente o cabelo mais forte após o uso desse produto. Mas aí eu já prefiro deixar uns 15 minutinhos no cabelo, ao invés de deixar ali só no banho mesmo. Aí eu já prefiro dar uma atenção maior, saindo do banho, tirando o excesso de água, aplicando. Mexa por mexa, enluvando bastante. E deixa de 15 minutinhos, que aí eu sinto uma reconstrução no meu cabelo. Se for só no banho ali, condicionando, 3 minutinhos. Aí eu já sinto a hidratação, realmente. O próximo, vocês vão ver uma fotinho aqui no cantinho, que é o de Argan, meus amores. Sinto um pouco de reconstrução também. Por mais que o nome já diga que é de nutrição aí, né? Hidratação, nutrição. Mas dá pra dizer que ele faz sim uma reconstrução no cabelo. Agora, de reconstrução são esses dois. Porque não tem mais nenhum que eu sinta uma reconstrução, além desses dois. Agora, vou passar umas dicas de cronograma capilar aqui pra vocês. Se você está com o cabelo muito danificado, muito danificado mesmo. Eu indico uma máscara de tratamento. Nem que seja apenas uma de hidratação ou nutrição. Aí você assiste aquele outro vídeo pra saber do que seu cabelo mais está precisando. Os potões da escala, eles são de manutenção. São pra manter ali o cabelo hidratado, nutrido. E sim, com a longo prazo, ele vai conseguindo recuperar o cabelo. Os potões da escala conseguiram recuperar o meu cabelo. Cada etapa ali, eu ia potencializando um potão da escala. Então, eu tinha um potão de hidratação, era a etapa de nutrição, colocava um óleo de rícino, de coco. Era dia de reconstrução, colocava queratina. E assim ia, meus amores. Tem cronograma capilar aqui no canal de receitinhas caseiras. Vou deixar nos cards e na descrição. Então, eu digo pra vocês que eu recuperei o meu cabelo com os potões da escala, potencializando. Eu estava em transição capilar, estava com o cabelo muito danificado, muito ressecado. E hoje eu tenho um cabelo macio, sedoso, brilhoso, bem saudável. Resumindo, pega a dica, hein? Se você está com o cabelo muito danificado, eu indico você potencializar. Porque foi o que eu fiz pra recuperar o meu cabelo. Eu ia potencializando com algum ingrediente que eu tinha na minha casa, com algum ingrediente baratinho no dia do tratamento. Ou invista num produto de tratamento. Porque os potões da escala são de manutenção, condicionantes. Por isso que eles não são tão potentes. Aí é você que escolhe. São apenas dicas que eu coloquei em prática, né? E potencializando pra ver o resultado mais imediato. Pra terminar de recuperar o meu cabelo, que estava muito danificado na transição capilar. Agora, se o seu cabelo não está danificado, ou está pouco danificado, um pouquinho ressecado. Aí pode ser que dê certo você utilizar o produto puro mesmo. Por mais que ele seja de manutenção, pode ser que ele consiga recuperar esses pequenos danos do seu cabelo. Comenta aqui embaixo qual o seu potão da escala favorito. Compartilha aqui com a gente. Vamos trocar ideias aí pra gente testar novos produtos da escala. Enfim, muito obrigada por me assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar outros vídeos aqui na tela. Espero vocês lá. Compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.